NINHO C10 Eu juro nunca mais por uma aliança, andei Quero farra revoada, vem multiplicar o dinheiro Mostrar uma dojão, ligar o modo raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do puteiro Casei, mas essa vida revoada Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Não sei, não quero valer mais nada Melhor forma de golpe, eu não presto por adivinê Sonho da mulherada, que amor aqui não tem morena Calma, eu dou aula só bem Padeira que não falta, agora é no lobby e letra O cachorro, cachorro, cachorro Alô, play, esse digital, esse é moral E tá com mais, bruxo nordestino NINHO C10 Mas saudade, eu tava dessa vida de sobeiro Na vaqueirinha do rodeio do piseiro Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels A cerveja por o mal tiver barreiro Eu juro nunca mais, for uma aliança Andei, quero farra revoada Vem multiplicar o dinheiro Mostrar o adorjão, ligar o modo raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do puteiro Casei, mas essa vida revoada Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Não sei, não quero ralar mais nada Melhor forma de golpe Eu não presto curar Diz, sonho da mulherada Amor aqui não tem morena Calma, eu dou aula só bem Padeira que não falta Agora é no lobby e letra Aô, meu cachorra Aô, meu cê mesmo, meu cumpadre Deve cê mesmo, sem moral Itacurré Puxia da mídia Ô, vai matar o reino albino Alô, caiu da mídia Cê nunca dai, meu cumpadre Ô, o chê da mídia Não!